E joga a mão pra cima quem tá feliz aí agora, pode doidá-lo, mano Pedrinho Moraes fazendo som, fazendo som Pedrinho Moraes fazendo som, fazendo som Pedrinho Moraes fazendo som, fazendo som Pedrinho Moraes fazendo som Achei no neco da páreo, o pão merece Se toca demais Vamos lá nosso som O nosso CD é no som do cara, mano E tá aqui com a gente Se toca pra caralho, falou, mano Se liga aí, ó DJ Jansson consagrado E DJ Duda ostentação Manda a palete Manda a palete Manda a palete Tira daqui Eu te deixo forte Pede, pede com maldade Toma pó que pó Tira mãozinha na palete Que eu te deixo forte Tira mãozinha na palete Tira mãozinha na palete Manda a palete Tira mãozinha na palete E leva-se tudo na cidade de Colares, se liga Tô perdida no baile tá Pura maldade, pai dela nem sabe Mãe dela nem sabe A filha é banca, a filha faz sacana Do chá e o casano Quem é que tá feliz? Joga a mão pra cima, hein Que eu quero ver agora Galera do País Sambu, joga a mão Quem é do rimo, joga a mão pra mim Ô novinha, quer ser tapos, cria Pé de putaria Então vou te dar Pura lança Ô gostosa, toda felicinha Lá em 2025 a gente vem trazer duas dançarinas e duas dançarinas Ano que vem Os caras do momento vem trazer nossos dançarinos Pro carnaval, se queira pra menino Se liga, se liga Aquele estilo como a gente fala no Marazó Ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma o trompete Vai, cara, DJ Felipe A fortuna DJ, pra DJ É assim, novinha Novinha do baile vai dançar assim Pra que é assim, novinha? Ó Só balançando, balançando, balançando o pupu Só balançando, balançando o pupu Só balançando, balançar, balançar o pupu Meu amigo Daniel tá na área, Nelcino, a Rosana, Margareth na vida com a gente, um negão, Marituva lá na bachada também tá com a gente E joga a mão, vai Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novia dentro do bicho Olha o palco tá liberado pra novinha aí, novinha aqui que já chupi, sinta sua vontade aí no Poco dos caras do momento, se liga Dá pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novia dentro do corpo, me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Tá ok, tá gostosa, então joga tudão, assina a vida Senta pro chefão, só maquião de biquíni, toma a pressão Vocês comigo assina a vida Calma, calabresa Eita novinha, senta a dona, se liga E toma, toma, toma Bota a roupa pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Eita novinha, senta a roupa pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Eita novinha, senta a roupa pro alto, vamos beber Encosta a roupa na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tô só brincando com Você já sabe a intenção, relaxado na dorada Rock pesado, Oxinha! Sucessada, 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 sucessada e se bateu pau Cabeça ou não pode ir, subiu, prestando, besteira de você Sem que tá nos jogando, lutei, pra chorar Mostra aqui o carnaval, se que é na Pemiri O esquadrão do Alco, Gara Sena, cada ano, se liga Assim, ó Assim, por que, cara, Pemiri? Boa da água, bota no fuzil Bem com o banco distante Sem triste, mas não pode ir, sem que, cara, Pemiri? Que essa bequena tá sem maravilha São uma gola vai, dever, contrato, ins improves Com o jogo da cerveja Pelo pro Alco, Gara Sena, o tempo E o tempo Calma Riqu glitter Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá pra bater o pé pra minha casa, que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé, já tá em casa E não é pra ir tomar café, tem café E cada vez mais muita gente chegando, lança no bloco com o esquadrão do álcool em Garapê Menino Tem café, mas prefiro já que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras, deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar E quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrafa faltava bem pouco E a doce, o uísque e água de coco A porção de exato com o seu E te engatado com a luz E o bem parceiro Marivaldo do esquadrão do álcool tá aqui com a gente Obrigado você mano, pela vida de sempre, sempre Esse cara do momento hoje Em Garapê Menino Mais uma vez, mais um ano, se liga E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Você foi de, foi de bem 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 E daqui a pouquinho tem a banda, essa moça aí E por enquanto os caras do momento vai tocando Se liga aí galera, bem-vindos O bem parceiro Maico tá ali com a gente do bar do Maico DJ Jansson consagrado E DJ Duda ostentação Os caras do momento Hoje acordem chamando teu nome Quer só me canta, vai Mas eu quero vocês cantarem bem forte, bem alto aí Garapê Menino Mas eu duvido vocês cantarem Pra escutar E toda a cidade de Garapê Menino Que bagunça a mente De vento entorpecente Que acelero E a salve e canta A semana vem vai Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Sem você eu não aguento mais Se eu não aguento mais Eu me vendo e me entrego a você Me entrego a você Fala assim pra mim, bebê Chama, vai! Joga! Joga! E chama que ela vem E chama que ela vem O parceiro no parceiro, no parceiro, no parceiro, vai! Olha a sabata! Olha a sabata! Me joga a mão pra cima Me joga, joga, vai! E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Olha que tá ficando bonito Vamos ensinar de novo, ó, se liga! Tinha que saber essa... Vocês comigo! Tá certo, vai! Pra cima e chama! Eu quero ver jogar a mão pra cima Joga a mão pra cima! Só os cara doidos joga a mão pra cima Sal, sal, sal Pra ver o meu amor em mim Sal, sal E o meu amor Agora! Só os cara doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal Sal e dá-lhe sal Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Sim, ó Vendo o caquiado Vendo o xingado, o caquiado Tá no viadinho no meio da galera assim, ó Vem viadinho, cheia de gracinha Vem viadinho, daqui a pouquinho no palco Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Assina, vinha! Ó! Toma, 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 toma É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Gosto de quatro novinha, você é sensacional Grava a xereta no pó, grava a xereta no pó O que é que sabe, quero ver a conversa aqui agora? Eu fudeu Sabem que a música Lembra do seu O meu parceiro Rodriguinho, alô Rodriguinho Não vou negar, sofrir demais com o que você me deu fora Vai! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Vocês comigo, maçando, maçando, maio Vou abaixar o som, quero ver vocês agora Eu pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pra votar Que eu ia chorar por você Que eu ia chorar por você Mais uma vez, mais uma vez Que eu ia pedir pra votar Tá foda Vocês comigo, vocês assim, ó Eu era uma menina Que não se importava Minha java nova, boba Que não ia dar Mais uma vez, Chigarapê Miri Tá ligado no movimento aí E você não para de olhar Agora eu tô me obrigada Chigarapê Miri canta assim comigo, ó Você pisou no meu sentimento Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo E quem só me canta assim, bebê Fala assim, vai! Mas, quem perde é quem traz Mas quem fica parado vai levar um tá ligado aí Mas, quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Entaca no teu amigo, na tua amiga Fala que é assim, ó Que tu é pouco pra fazer o cacchiato Mostra que tu é doido pra fazer o cacchiato A dançando vai, a tremendo vai A dançando vai, a tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o cacchiato sem parar Deixa ele fazer o cacchiato Deixa ele dançar, e ela me viu Na rua da rua da rua Bota no rock doido, agulho! Me mamadei com um pouco de toque Aqui o rock da Esquadrão do Álcool é assim, ó Tipo, Rale o que? E o Renato A Diana, o Leandro Família Furtado Junto com os caras doidos da Secretaria De obra de Garapé Miri Pode crer, meu irmão! Esquadrão do Álcool Cada ano crescendo, se liga! Tem coisa que tinha, minha dona Queria ir pra mudar e não vai Quem é que não tem ano pra chegar em casa? Aí joga a mão pra cima agora! Bora aí, doidao! Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex O homem lá de São Miguel do Romar, se liga aí, ó! Uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me desciei Agora eu tô apaixonado Por ele de rebre Todo dia eu quero pegar ela Tô seguindo, me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Toda pega ela Ela é quem se pega Todo dia eu quero pegar ela Tô seguindo, me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada... E há muita gente chegando, latando A cada vez de mais O nosso é o Cidade Nova Garapé Miri Com os caras do momento aí Se liga! Cadê você? Onde está? Essa aqui é dos caras do momento, ó! É com você que eu vou ficar Não tem espaço no meu coração O meu parceiro Maico tá ligado, gente! É com você, pode se entregar Ele é patro, canta assim, ó! Sem medo de amar Quem comanda o vale, bora! Já passou o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o Dudão, a ostentação vem e detona São os caras do momento na parada Segura, é com você que euforço Segura aqui mais um agora! Esse é tra ratings... ... Graup!! As呀, Bile! Chega tudo bem pra cima, quem? Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que deve pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir, eu estou aí Tô nessa dança de mim, que deve pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir, eu estou aí Esse é o Manu, bate então E faz o caqueado, e faz o caqueado, nozinhado, 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 nozinhado Faz o caqueado assim ó, pra lá, pra cá, girando vai, girando vai Eu te chamei pra lembrar na base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tô tudo, tô tudo Eu agradeço a minha zelera dos outros blocos, chegando pra cá com a gente Formando cada vez mais, o oxe, o oxe esquadrão do algo Ela quer sentar, só porque eu sou traficante, isso terno de gala Ela é safada, também já se impressionou Ela quer me dar, só porque eu sou traficante Prata no cerro, no meio do baile, vai Os caras do momento estão na área Prata no cerro, o bebá-se do foguinho no céu E a galera do Solzão Guerreirão com a gente E o baraco vai balançar, só porque o baraco vai balançar Vamos lá com o cão e o baraco vai balançar Cara, a tigela, a pê-mirir, essa galera que sempre reabeta e sempre é a sucessão Quem zé, fez um cão Vamos lá com o cão e o baraco vai balançar Ela quer sentar, tá ficante, isso terno de gala Ele é o que ameaçou o Marquino, que ela era do bairro Cidade Nova, tá na área Meu irmão já se impressionou O meu pastor de Guinaldo, o Tó, a família Guerreirão, se ligue Pra mim tá só porque eu sou traficante Prata no cerro, vai do foguinho no céu Chama que ela vem, chama que ela vem Não passina, não passina, se ligue Faz o caqueado, faz o caqueado no jengado Vai começar o caqueado dos caras do momento Vai começar o caqueado dos caras do momento Pra DJ Jefferson, bora no aquecimento Chama o DJ do lado, bora no aquecimento O rock é desviado, garapê-mirim Joga tudo pra cima e chama Momento do caqueado E faz o caqueado E faz o caqueado o jengado Vai dançando E vai dançando Chama Robson Mafra de novo Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar Quem é que tá solteiro? Joga a mão pra cima aí, joga! Joga, joga, joga! Tô solteiro, me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile, você, eu, tá na você, eu, tá na você, eu, tá na você, eu, tá na tua pirão Repira, repira, calma, 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 calma Faça o caqueado, faça o caqueado no jengado, caqueado no jengado, se liga! Vai! Vai! Faz daquele jeito que você merece Você quer marretada do tó Toma uma retada, toma uma retada do toro Tá esperado, calma, recona, faz o mandeto Quarto gelado, fogo na palma, com massa no dedo Infante de lado, por cima, por baixo, gemendo paixão Com a noiva, faz o rucki, rucki, salto no quarto Tendo chupi, chupi, papai de molhar O homem lá de chaminha do Guamá tá aqui com a gente A carne de safada vai pimentando Faz o rucki, rucki, santador de tato Vem no chupi, chupi, papai de molhar Sábado passado, galera, tava lá no Moju com a gente, grande São Miguel E o alçaquim, galera, bem-minim! Vou ventando, vou ventando, vou ventando, vou ventando Vou ventando, vou ventando, vou ventando Vem ventando, vou ventando, vou ventando, vou ventando Vou ventando, vou ventando, vou ventando, vou ventando, vou ventando Tá esperado, calma, recona, faz o mando dentro Quarto gelado, fogo na palma, com massa no dedo De frente do lado, por cima, por baixo, chamando baixinho Com amor e com carenho Faz o look, look, sentando de quarto Dê no chup, chup, pra pra vir molhado Joga de ativo, que eu vou encaixando Carga de safada, vai pro pimento Tomará que ele te leve pra vir Fica só, me canta assim, galera, bem-mirim, fala assim, vai! E eu pedi você, senhor, que faça amor contigo, não vai Os caras do Momento 11, do bloco, o esquadrão do Oco, se liga! Fica só, me canta assim, galera, bem-mirim, fala assim, vai! É com a música top, pra se ligar, garapê, menino! Quando eu tiver o tempo, tá no tempo pra escutar esse áudio Que eu mantei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tudo e de você Nem na sua vida A pessoa minha Marcela ali com a gente Galera, aqui com a gente, se liga! Marcela do Monzu, se liga, mano! Se eu te peço não escuta esse áudio, perto dela não via com a voz Baby, eu ainda amo e tu Baby, eu ainda amo e tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda amo e tu Baby, eu ainda amo e tu Nessa relação eu sei que ninguém tá amando E os cara do momento vai tocando, esquadrando álcool Cara feminino tá desse jeito, meu irmão, amor Um abraço bem, parceiro, comprido, lado, lado, comprido Tá aqui com a gente, obrigado pra você, mano Olha, sábado a gente vai tá em Vila do Conte Dia 17 Dia 18 a gente tá lá no campo do Vila Nova No Monchon, no campeonato Dia 24 a gente tá na cidade de Abaitetuba Lá no Digão Dia 25 a gente tá lá no Rio Meru Sicarapê Mirim O Menino de Vovó vai deixar Vovó O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de mantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos natinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu peço, mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão, alatrão Na casa de vovó, só nasceu de mantalado Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos nadinhos E fica na calçada, ou só cantando assim O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô E vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma vovô, vamos ali no desmantelo Amanhã você diz, nós estamos de volta Vem com a Luan, piseiro do barão Mas pensa aqui agora Luiz, o poderoso chefão É desse jeito agora Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sentir você Então vou suportar ver você Vem com a Luan, piseiro do barão Vem com a Luan, piseiro do barão Mas mãe, buscada o momento lá em Colares Cidade de Colares Essa é a buscada o momento Se liga Luiz, o poderoso chefão Simbora não me deixe aqui Vou chamar na pressão Eu estou tomando a brisa ali Me bota na batida, bota, bota na batida Vem mais uma agora, garoto Simbora não me deixe aqui Pagunho, pagunho vai ser de fregade Pagunho, pagunho vai ser de fregade Tá tudo, tô, 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 tô com vontade Mina gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, o modo hard É, nós dois na cama bem salvagem O som nascendo, ela pedindo com vontade E o que vim na gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, o modo hard É, nós dois na cama bem salvagem O som nascendo, ela pedindo com vontade Carolina, carolina foi pro samba Carolina, carolina Bora fazer o que é a docinha Eu chamo aquela avenida Todo mundo é caidinha Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Juntos com a gente aí, ó Galera do Esquadrão do Alco também Todo mundo junto Jepson do Alco também Luiz, um poderoso chefão Um abraço pro meu parceiro Marivaldo Você pelo carinho A plama de Marivaldo Marolina Todo mundo tá falando Carolina E agora vai seguindo Não para de chegar Maravilha no bloco Esquadrão do Alco e Garapê Maravilha Cidade Nova Se liga E agora vai seguindo Abraço Se colar Frutei lá Toma, toma, toma Toma, toma Agora, garoto O carnaval, carapê, ministro É a tradição Esquadrão do Alco Toma, toma, toma Vou brotar na terra Vou pegar a visão Tipo da mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar O meu parceiro Rodriguinho Tá ali com a gente O meu parceiro Alô, Alê, Patrick Primeiro tu é bola Depois senta no treu Pada uéu, pada uéu, pada uéu Cara do coração, fígado de aço, pai Vem bola, depois senta no céu Hoje o pão de se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso Hoje o pão de se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso Vem moleque hoje tá gostoso Eita, daqui a pouquinho quero duas mulheres aqui no palco Quero dois chumes pra fazer o caqueado Ainda tá cedo ainda Um abraço bem, passei no mic da língua, gente Vem moleque hoje tá gostoso Lá do mic sempre sucesso, mano, não engana a pebiri Vem moleque hoje, vem moleque hoje tá gostoso Aí rola o nosso CD lá, não rola? Rola o nosso inseto É verdade Os caras do momento estão na área DJs Jefferson Consagrado E Duda Ostentação Coelhos é muita doideira E é pra fazer assim, ó Alô meu parceiro cremosinho Assim novinha Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já boleiro, filho No espelhado vai sentar gostoso Cê tá com força, cê tá no macete Vem, eu sou lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Vai, 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 vai Já a tradição era bem-birido todo, todo ano E esse ano, não faço uma vez receber no esquadrão do Alco Vai, 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 vai Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta hana, puta mexicana Blaiçal, Blaiçal roçando Blaiçal roçando Blaiçal roçando Blaiçal roçando Blaiçal roçando Blaiçal roçando Esquerda do momento tá só começando Se liga daqui pra quem tem a bando Essa bolsa aí É carnaval e a galera vai curtir Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Teu gostinho do copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem convite vem E não fecha as portas Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu lhe acho Que som é esse mano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é um berimbau metalizado Tá, 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 tá Atornando toda massa Tá, 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 tá Balançando o chão da praça Tá, tá, tá Após o mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá, tá, tá Atornando toda massa E ela não para de chegar, viu, mano? O latado hoje Na rua Cidade Nova, garapê menino Que som é esse, mano? O povo tá dançando Quem vem de lá pra cá Rua Raimundo, Marcejo e Lima Cidade Nova e Fez, dois dois Boa, boa! O quê? O chão é tudo pra cima Com o minhozinho, vai lá ver, vai! Quem já deu valor em Oquim aí? Se você tá valor no seu pai, na sua mãe, alguém Joga tudo pra cima e canta comigo! Marido, aqui é carnaval E a galera vai curtindo agora E eu duvido vocês cantarem assim comigo Maravilhão, vai! Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena O meu parceiro DJ, tá ali com a gente! Que eu não vivo sem você Por segundo, é você quem faz virar Meu mundo! Meu mundo! Bota fogo Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amastos Vem voando pra mim! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vem voando pro seu rio E quem sabe? E quem sabe canta assim? Daqui a pouquinho tem banda, essa voz aí! Eu vou voar Atrás desse amor O que? Eu vou encontrar Eu quero esse amor Um beijo Um amor que voa a montanha Um amor que não tenha capricho Um amor que me enxerga Já vou atrás de cerveja Porque o rock vai ser doido Hoje na cidade E ela vem me nascada do momento Um amor que me leve pro céu Um amor que me pega E descei Vamos se vai Eu vou voar Atrás desse amor Vou encontrar Seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar Atrás desse amor Vou encontrar Seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Sai do chão Sai do chão Sai do chão Canta assim comigo Maravilha! Vocês comigo? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? E sai do chão Água mineral Água mineral Água mineral Vai, água mineral Vai, água mineral Vai, água mineral Vocês estão muito parados Mais uma vez, vai Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Você é um assento Dos caras do momento Dos linhas Vocês Bebeu água? Tá com sede? E sai do chão Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral E água mineral Mineral Você é um assento Esquadrão do álcool Bebeu água? Tá com sede? E sai do chão Água mineral Água mineral Água mineral Eu só quero lhe mostrar Pra sair do chão Carapemirir Jeve assim tudo A banda Essa moça aí DJ E aí E aí E aí Vou lhe mostrar Pra ver Como é que é O meu Brasil Não tem nada igual Vem na Bahia Medina No Guedes Que é candial Onde o cacique São Miguel do Guamá Tá aqui com a gente Onde gostiu com a gente Lá em São Miguel E hoje eles estão aqui com a gente Obrigado vocês São Miguel do Guamá Olha a nossa volta São Miguel Viu Onde o cacique É o rei do carnaval Surra 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 Vestro do dia das mães A gente tá lá na cidade de Colares Zé nasce tudo em Colares É pra lá que eu vou Só lá vou tirar O vento soprou A favor do mar É pra lá que eu vou E vou te levar Balançando o povo inteiro E todo mundo diga Surra 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 É muito longo na mesa Mano Surra 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 Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Reina Bahia, Medina, Luque do Square, Grandial Onde o cacique é o rei do carnaval Vai buscar Dalila agora, vai Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Ligeiro, 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 ligeiro Porque é pra sair do chão, cara, pê menino Simó! 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 Não tem hora de chegar em casa, ela joga pra cima Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, ninguém, ninguém é triste, o futuro existe, eu vi, eu vi, o trilho não para, do dor, aduqueiro não para, o amor não para Eu vou, eu vou, eu vou, eu sou, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi... Vem comigo, eu ouvi Motorista não para, operário não para A cidade não para Eu vou Dia 6 e 7 de setembro Os caras do momento lá em Cametá Baixo, uma volta dos caras do momento em Cametá Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o trio povo A preparação se enganou Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o trio povo Levanta coração, sujeito canhoso Vai buscar a Lila Ligeiro Vai buscar a Lila Ligeiro Eu vou Eu disse eu vou Eu vou E eu pergunto a você Cadê da Lila? Sensual O movimento sensual Sensual O movimento é bem sexy E agora? Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim E a mulherada se joga assim Assim Embaixo Embaixo Devagarinho Devagarinho até em cima Em cima Em cima Devagarinho até embaixo Esse cara do movimento Esse cara do movimento se dupla com o esquadrão do One Queen Na rádio já toca é bomba E na boate já gola bomba Toda galera já dança bomba Por isso pega na cintura E a cara E a cara E a cara E a cara E faz o caqueado no gengado E a cara 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 O Bifolho é um cara bem legal Ele não pode ver mulher Vocês comigo vai Já pede pra baixar Já pede pra baixar Vocês comigo assim Que os caras do momento Se liga agora Bem menino Vai lá ver vai Cuidado com a cabeça do pipolho Ela tá dançando E o pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pipolho Comer bastante Jadel Chega aqui com a gente Se liga DEL O pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pipolho Ela tá dançando E o pipolho tá de olho Cuidado com o pipolho Eu sou pipolho Sou humfrida Mulherada Beijo toda sem parar E vem se para de me olhar Abaixa logo devagar Porque meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar Tá caindo, vai caindo Agora pode levantar O pipolho é o cara belegar Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar E cada vez vai valotando hoje Cidade nova Os caras do momento hoje Que é na Pemirinha Vocês comigo assim Tá saindo o show Alô papai Alô mamãe Põe a vitrola pra tocar Podem soltar foguetes Que eu passei no vestibular Alô, alô, alô papai Alô mamãe Põe a vitrola pra tocar Morrem soltar foguetes E eu passei no vestibular E eu passei no vestibular Eu agora não me iludo Estou com a cuca controlada Já não sou mais cabeludo Estou de cabeça raspada Tudo agora é alegria Tudo agora é alegria Vou alegre pintando sete Com a turma na folia Dando tiros de confete Alô, alô, alô papai Alô mamãe Põe a vitrola pra tocar Podem soltar foguetes E eu passei no vestibular E eu passei no vestibular Eu agora não me iludo O DJ Adel compareceu aqui Do lado com a galera da produção Adel Já não sou mais cabeludo Estou de cabeça raspada Tudo agora é alegria Vou alegre pintando sete Com a turma na folia Dando tiros Olha a sábada a gente tá na Vila do Conte Alô, mamãe Lá no Valterçu No dia 18 a gente tá no Campo do Vila Nova Lá no Mochum Dia 24 a gente tá em Abaitetuba Lá no Gigão Dia 25 a gente tá no Rio Meru Alô, mamãe Os caras do momento se ligam Olha a vitrola pra tocar Podem soltar foguetes E eu passei no vestibular Eu agora não me iludo Olha a dilatada Vila dos Cabanas Com os caras do momento E hoje Aqui em Garapê Meri Você é mais cabeludo O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns prolímpicos Assina Vila A pacada Sabe que eu sou Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho de frente E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar, vai jogar Suíbe não Além Leo Santana Gonçalves A mistura que você esperava chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibido de luz apagada Sabe que eu sou Que eu não despeço E a próxima ligação é a primeira esquadrão do álcool Assim bebê, vai Se eu não sei, vai Caipadas, danadas Elas chegando na cena São todas padaradas Viciadas de problemas Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de pé Mas nós não dá pra cacete Com brinque de guarda-chuvinha Não se enganem, não Ano passado foi sucesso Esquadrão do álcool aqui Com os caras do momento Mais uma vez Mas suando Se liga Macetando, macetando Assim na minha Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando Ludi Cheirosas, gostosas Elas roubando a cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludindo a cidade E quem tá solteiro não vale Joga tudo pra cima E quem tá solteiro aí Se liga Eu sou praeiro O quê? Sou, sou, sou Eu tô solteiro Tá solteiro? É, 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 é Cada um paixão não joga tudo pra cima Aí, Marabé Quento no meio do rima Faz barulho Quero mais o quê? Sai do chão Vem comigo E jogue a mão pra cima E jogue a joia Eu sou praeiro Sou, tô solteiro Quero mais Eu quero feijar não Eu sou praeiro Sou, tô solteiro Quero mais o quê? Esquadrão do algo Na parada aí, meu irmão Eu quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Eu quero Eu quero E essa aqui, ó Que meu amor Tchau, tchau Olha só Todo mundo sabe assim, ó Mas é o fim Tchau, tchau Da aventura humana na terra Na palma da mão, bora Vamos na mão, vai Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Sacar de Noé É, é Mas já deve meu amor Calma, calabresa Solinha Sai do chão Sai do chão O nosso amor Na última zona Além do impedido Eu vou voar Sozinho Já confirmado Merde Júlia Vota dos caras do momento lá No Marajó E Santana do Araria Vota dos caras do momento No Marajó Eu vou cuidar Na força Bate na palma da mão Que eu quero ouvir Bate na palma da mão Bate na palma da mão Sai do chão Quem não levanta a mão Não vai fazer amor mais na vida Quem não levanta a mão Não vai fazer mais amor na vida Joga tudo pra cima Joga tudo pra cima E quem é Chigarapê-Miri Joga tudo pra cima Mas quem não é Chigarapê-Miri Joga tudo Que doa não virar Olê, 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 olá Eu Que doa não virar Olê, olê, olá Ateção coordenador da festa Chega que não pago Vamos, papai, viu? Olê, 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 olê E daqui a pouquinho tem a mão da sua moça aí Se liga Minha mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá Perdo, perdido com os criados cruzeiro do Neymar E a pra que essa é tudo Não esquenta, se liga Perdo, perdido com os criados cruzeiro do Neymar Esquenta do nosso show Puto, 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 puto Tento que você merece Você quer marretada do Tom? Toma marretada, toma marretada do Tom Porto quer porradeiro de leve Quer marretada do Tom, ora? Um abraço pra sungo Andrei O gerente da InMet O gerente Andrei Dos mil e vinte e quatro VAMÍLIA GUERREIRÃO TÁ AQUI COM A GENTE! VOU FALAR AGORA VÊ CÊ NÃO BATE BIELA QUER SOBICANTA, VAI! O PRIMEIRO MANDAMENTO O PRIMEIRO MANDAMENTO PODERIA SER UM MAZALTO, GARAPÊ MENINH! O PRIMEIRO MANDAMENTO PODERIA SER UM MAZALTO, GARAPÊ MENINH! O SEGUNDO MANDAMENTO JÁ JÁ EU VOU DIZER VOCÊS COMIGO MAZALTO ASSIM, GARAPÊ MENINH! O PRIMEIRO MANDAMENTO EU VOU DIZER TAMBÉM!